E aí, jovens! Aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um unboxing de Pokémon do CG. Vou pegar aqui duas Booster Box que acabaram de sair da Case. Sim, consegui achar Booster Box. Esse ano aí começou de uma forma, assim, né? Surreal. Copag demorou um pouquinho pra falar sobre os lançamentos, mas agora falou. Então, assim, tá tendo um monte de coisa acontecendo. O hype do jogo é gigante. As pessoas acham que o jogo tá em baixa, não está. Lá no Japão continua sendo o item mais vendido. Lá funciona por sistema de loteria. Não tem produto em qualquer lugar do mundo. Ah, eu tô indo nas lojas de brinquedo. Tô indo nas lojas de tudo em qualquer lugar. Não tem mais produto Pokémon. Tá acabando. Tá acabando mesmo, galera. Tá no hype, viu? E tem gente que já tá vendendo as Booster Box, inclusive, acima do preço tabelado. Porque a Booster Box, que era pra ser um produto padrão, né? Não ter dificuldade. Já começou aí, né? Tipo assim, ah, você ter dificuldade de encontrá-la. Então, estamos aí em mês de lançamento de coleção fevereiro. É pra lançar dia 25 de fevereiro a nova coleção Espada Escudo 9. Provavelmente faremos um acesso antecipado aqui. A Pokémon já confirmou que vai tentar nos enviar de forma antecipada essa coleção. Mas eu não sei se essa coleção realmente sai no Brasil dia 25. Porque olha o dia de hoje. Na data que eu tô gravando esse vídeo, a Copag ainda não falou nada sobre o lançamento mesmo. Não liberou release para distribuidores. Então, assim, falta menos de um mês, né? Claramente. Faltam três semanas. Então, eu acho que vai acabar acontecendo igual aconteceu com o Golpe Fusão. E teremos duas semanas de atraso. Mas, você quer ficar por dentro e não quer perder produto na hora certa? Em vez de ficar procurando onde tem, onde não tem, qual loja é a certa, qual loja tá vendendo pelo melhor preço? Quer um atalho pra isso daí? Ligapokémon.com.br Não é só pra carta avulsa e não é só pra acessórios. Então, o link vai estar na descrição. Esse mês, a Liga Pokémon vai sortear 50 Booster Box da nova coleção Astro Cintilantes. Então, basta você olhar lá, cada R$100 em compras, fez a sua compra, você ganha um cupom pra concorrer a esse sorteio aí. Dessa 50 Booster Box da coleção nova. E colocando o nosso código TioSan, você se ajuda, né? Você vai ter aí o dobro de chances aí de concorrer nesse sorteio. Então, ali os valores das suas compras vão aumentar. E isso vai, no mínimo, te gerar o dobro de cupom. Em algumas situações, vai até te gerar mais do que o dobro. Então, boa sorte a todos vocês aí no sorteio. E boa sorte pra mim, nesse vídeo aqui, pra abrir essas Booster Box. São as duas primeiras da Casey. Vamos ver se elas vão ser as duas abençoadas. Ou as duas, né? As aradas da Box, vamos assim dizer. Vamos lá, vamos pro primeiro vídeo, o primeiro Booster. Onde a gente... Não tem nada, né? Temos só a pastilha poderosa. Sem outras raras. Apitou, começou. Temos a primeira rara holográfica com o Feraligator aí. Pô, um dos Pokémon favoritos aí do... Casimiro Fenômeno. Casimiro Fenômeno. Dale que dale. Vamos lá, Luxio Aluna. Temos nenhuma ultra rara por enquanto, Descoberta da Aventureira. E aqui é mais uma questão de medir sorte, viu, galera? Sem estresse, tá? Aqui, quando a gente vai abrir desse jeito aqui, pensando de forma mais madura, né? E colecionismo. A gente sabe que aqui vai ter quatro ultra raras. E a gente vai atrás das ultra raras. O resto é meio que um brinde, vamos assim dizer. Como a gente abriu muito golpe fusão aqui no canal, tem muitos boosters. É por isso que eu tô abrindo aqui meio que em leque, tá? Tô correndo. Não tô abrindo, né? Desse jeito assim, onde você pode ver a ilustração mais bonitinha, né? As cartas bonitinhas. Eu tô abrindo em leque por causa disso. Mas se você não gosta quando eu abro em leque e abro um pouco mais rápido e a gente fica trocando essa ideia aqui, coloca nos comentários, tá? Me avisa. Chandelure. Grande dia, viu? Chandelure V-Max, diretamente pro Sleeve. Só não foi o Mil, né? O Mil continua sendo um dos melhores decks ao formato, com um preço altíssimo e chegou a situação de aqui a gente abrir um V-Max que não é o Mil. Mas se abrir um Mil V-Max, tu estourou. Normalmente tu já pagou o preço do produto, tá? Porque tá muito, muito caro e tá com essa produção pequena, né? Tiragem pequena. Não tá tendo facilidade de achar produto. Então não tá tendo a quantidade necessária pra galera competidora que quer montar os melhores decks. E eu vou falar uma coisa, viu, galera? Cês tão achando que tá em pane? Não tá tendo nem torneio presencial, galera. Tá faltando carta competitiva em um momento onde o Brasil não é um dos países que faz parte dos países que podem ter eventos da Play Pokémon, né? Tipo, está aberto os eventos da Play Pokémon. Que tá acontecendo eventos presenciais. Imagina quando voltar a ter regional, internacional, voltar as ligas presenciais de forma oficial, saca? Imagina. Aí que vai faltar mesmo. Aí haja... Haja matéria-prima, hein, Copag? Espero que até lá a gente já tenha resolvido aí essa situação na produção local. Ó, estamos terminando essa primeira metade. Seria muito bom que na primeira metade tivessem duas cartas ultra raras. Que até o momento, infelizmente, não aconteceu. Mas eu espero que aconteça ainda. Ainda. Será? Por enquanto não. Mas vamos que vamos. Brilhou! Aconteceu! Greedent! Esse Pokémon eu tenho pavor! Eu não gosto do Greedent. Eu acho ele um Pokémon muito mal trabalhado, vamos assim dizer. Ele não parece que encaixa muito bem com os demais Pokémon, não. Não chega a ser aquele famoso meme que a galera fica Ah, isso aí não é um Pokémon, é um Digimon. Ah, isso daí é não sei o quê. Ah, não faz parte. Mas é que o Greedent, ele gera isso em mim. Seager Ace de golpe decisivo. Dali. Que tá caminhando pra ser uma primeira Booster Box ok, né? Só que como a gente abriu muito raro e falta muita coisa ainda pode ser que a gente ache cinco ultra raras nessa Booster Box, viu? Se achar cinco ultra raras nessa Booster Box vai ser algo simpático. E aqui também a gente muda, né? O tabuleiro aqui, o jogo a qualquer momento. Temos aqui o Swampert holográfico porque ainda não veio a carta especial dessa box. A Full Art a Art Especial a Rainbow a Carta Dourada Será que essa vai ser uma box sem carta especial? Eu acho que não deve ter uma Full Art aqui a qualquer momento. E se for aquelas estouradas se for aquelas estouradas aí vai ser sensacional maravilhoso. Lembrando que essa é só a primeira Booster Box que a gente vai abrir aqui nesse vídeo. vamos que vamos dale que dale brilhou brilhou é outro VMAX parece? é outro VMAX uai ué 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 na mesma box dois Chandelure e VMAX e assim iguais já pensou se fosse dois mil já pensou se fosse dois mil seria estouro né é isso aqui é o famoso assim né na hora que chama assim normalmente dois mil VMAX não vem né mas assim se veio dois Chandelure é porque poderia ter vindo mil o mil é o que a gente quer mas estatisticamente falando o importante aqui é duas VMAX iguais na mesma booster box se veio uma boa ou uma ruim é outro papo quase literalmente seriam dois mil reais ô louco fala Ligusta boa tarde ó mais um Feraligator será que a gente vai ter vai ter a carta especial ainda nessa box depois de ter vindo duas VMAX muito estranho isso né muito 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 estranho será que brilha ainda cinco ultra raras nessa box enquanto tem booster tem espaço né a média de ultra raras no Brasil é a cada nove pacotes desse que a gente abre vira uma carta ultra rara tá não veio não veio não veio nossa vai vir um Chandelure Rainbow nossa veio viu veio a quinta ultra rara mas parece ser uma uma ultra rara V comum regular que é um breu cinco ultra raras na box nenhuma carta especial mas cinco ultra raras na box vamos pra segunda booster box que agora também né dentro dessa case pode ser que alguma box irmã já que os boosters vieram no primeiro né as ultra raras veio no primeiro no último pode ser que as booster box aqui primas né as amigas as irmãs da mesma case acabem pagando por essa irmã um pouco mais gulosa aí que pegou uma ultra rara a mais opa gremija sempre bom sempre legal por enquanto ainda não estourável ainda nada muito chamativo mas lindíssima carta do greninja não tem como poder feito nessa carta 100% top vamos lá por enquanto nada será que agora vem o mil vmex será que agora vem uma arte especial será que é hoje será que é nesse momento por enquanto nada 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 se eu não tivesse com a voz rouca desafinado eu ia cantar um clássico da mpb não sei se vocês já conhecem a música do nada depois vocês põem aí no youtube nada 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 eu não estou fazendo nada eu só quero ficar com você até a madrugada é fera um clássico da mpb nossa mpb já é nossa né da mpb maravilhosa ó uma singela ultra rara até o momento esse ilustrador aqui andré gosta dele mas ele é muito maluco viu na minha opinião na minha opinião não é um rolê muito bom assim muito doido ó ó ó ó ó ó o que tio só ó nada só estou mostrando aqui brilhou e é fuarte treinador fuarte eu não sei qual é a melhor pra tirar aqui mas é uma dama é a dama dançarina caramba nem é dama não sei se é a dama aqui acho que a dama de espaços cut 7 né mano dançarina então temos dancer como uma fuarte damarina excelente excelente carta tá muito bem feita lindíssima 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 infelizmente pra terminar a reforma eu tive que abrir mão da minha coleção de cartas fuarts e vendeu praticamente metade das minhas cartas e aí eu tenho que ver as cartas fuarte agora de uma outra forma eu não posso olhar pra elas desejando elas como eu desejava antes tem que agora ter uma tranquilidade depois que terminar de fazer a casa lá pra gente sair do aluguel a gente volta a colecionar de novo a gente acha alguma coleção nova aí pra fazer muda quando cara espero muito mudar em março não é certeza o que que falta pra você mudar em março dinheiro pessoal pra trabalhar tem as coisas tem falta dinheiro que eu não tenho dinheiro mesmo pra terminar a obra tô indo no ritmo que eu posso ultra rara na mão Bolton V foram já três ultra raras nessa box hein foram já três ultra raras muitas cartas bonitas nesse booster mesmo que nenhuma delas seja financeiramente cara lindas cartas naquele booster temos aqui uma meloeta mais conhecida como mata todo mundo no formato competitivo no deck de golpe fusão uma máquina e aqui a famosa meloeta reverse que a versão cara da meloeta com dano infinito que mata todo mundo que aparecer pela frente e é isso o meu pedreiro diz pra eu avisar já aqui pra moça do aluguel que o que duas fuartes na mesma box caramba mas o Rachel foi pro espaço hein ainda bem que isso aqui está sendo gravado porque o centering dessa daqui não está legal não a borda dela está bem maior aqui do lado esquerdo do que da direita mas ô louquinho meu duas fuartes na mesma box pra compensar a outra box que tinha ficado sem nenhuma carta especial essa daqui veio duas e tecnicamente temos nove ultra raras aqui e ainda estamos abrindo booster vai ter espaço pra dez hein se só existisse esse vídeo o Rachel de golpe fusão tecnicamente teria subido pra cinco ultra raras por box pra quem assistiu o nosso último box em inglês aí será que as nossas box em português são muito piores que as booster box em inglês é meu amigo a gente tem que né falar as coisas de forma correta mostrar as coisas de forma correta e não ficar supondo um monte de coisa boba por aí né também é sorte apenas é sorte sem dúvida alguma tudo isso aqui que normalmente nós youtubers produtores de conteúdo fazemos se não for uma live gigantesca de muitas horas um estudo aí trabalhando na casa de milhares de boosters sem dúvida alguma galera tudo é sorte e aí o mais correto é uma frase aleatório é o aleatório então tem hora galera que é sorte tá ligado tem dia que a gente estoura e nem por isso o produto é bom tem dia que a gente abre nada e nem por isso o produto é ruim pô caramba mano de novo bolt o pior do bolt é que já veio um bolt nessa box e é esse tipo de maturidade e discernimento que a gente tem que ter entendeu na hora que vai abrir cartinhas pokémon que ao mesmo tempo que é um brinquedo entre aspas é é um jogo que crianças podem jogar é isso aqui são duas box BR legusta estouramos ou não tem dia que a gente estoura né velho não tem o que fazer tem dia que a gente estoura demais duas box BR 10 ultra raras se não me falha a contagem cada box veio com 5 ultra raras loot final então primeira booster box não veio com carta especial em compensação veio com duas fuarts primeira box não veio com carta especial e veio com dois vmex que não foi o mil foi chandelure uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez ultra raras uma média de cinco ultra raras aqui na box nesse vídeo lembrando que box um box dois um ratio bastante bizarro tá incomum incomum o vídeo de hoje mas espero que tenha sido um bom entretenimento aí pra vocês assistirem tá bom espero que tenha sido também bom o papo se tiver alguma dúvida é só deixar nos comentários desse vídeo obrigado por assistirem até aqui espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia fiquem com Deus aquele abraço liga pokémon.com.br não esquece de usar o código TILSAM pra te ajudar a ter mais chance na hora de vencer esse sorteio aí de 50 booster boxes para o escudo 9 astro cintilantes brofish dos brothers pra encerrar tamo junto valeu demais é nóis uou